O caralho, prazer Oxe, fechei o bagulho, é o balaquinha Vem novinha, não se apega, toma toma na pepeca Que se foda o amor, putaria é o que gera Um dia que eu sofrer com essa dor de cabeça Só se for na de baixo, pensando que aqui tem besta É, oxe, mó presença O caralho, defini, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Pera aí, pera aí Descansa um pouquinho e sente a pegada do ladrão Toma, 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 toma Ai droga Vem novinha, não se apega Toma, toma, na pepeca Que se foda o amor Putaria é o que gera Um dia que eu sofrer Com essa dor de cabeça Só se for na de baixo Pensando que aqui tem besta É, oxe, mó presença O cara Vem novinha, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Peraí, peraí Descansa um pouquinho e sente a pegada do ladrão Toma, 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 toma Ai droga Toma, 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 toma Ai droga Canal Brega Exclusiva